Vida longa e próspera, comunidade escolar, começando mais um AL Podcast, audaciosamente indo onde nenhuma escola jamais esteve. Eu sou o professor Felipe Fraga, diretor da Escola André Lampoente, e hoje nós temos o prazer de receber a Raquel Teixeira, secretária de Educação do Estado do Rio Grande do Sul, convite feito lá em fevereiro, então a gente tem a felicidade dela ter aceito e ter vindo gravar hoje conosco. Também os meus parceiros de sempre aqui, professor da escola, professor Hidalgo, que agora também atua na Seduc, no pré-ENEM, e o Sandro também, professor estadual, que também atua na Seduc. Geralmente, Raquel, eu me sinto aqui em maioria, porque geralmente é a maioria da escola, hoje eu estou em minoria, porque eu sou o único que trabalha exclusivamente na escola. Então esse é um projeto que nasceu dentro da Escola André Lampoente, e ele foi agregando outras pessoas também da comunidade escolar, ex-alunos. Lembrando que a gente tem aqui também o ex-aluno Rian, que veio prestigiar e fazer as fotos. E gostaria de agradecer então o pessoal da equipe da Raquel, que trouxe ela aqui. Nós temos também nos prestigiando a coordenadora da 27ª CRE, a Mara Valando, também muito obrigado por vir nos assistir. E ela também já tem, inclusive, episódio do L Podcast, gravado na escola. Eu já deixo o convite para a Raquel, o dia que ela quiser conhecer a escola e gravar conosco lá na escola também. Acho que vai ser uma boa experiência gravar na escola. Porque esse projeto já tem três anos, ele nasceu dentro da escola, e depois a gente foi conseguindo crescer um pouco. Então, antes da gente ir para a pauta, eu só queria expressar a minha felicidade por a gente, de certa forma, a escola estar fazendo 90 anos esse ano, até os presentes que nós trouxemos são alusivos aos 90 anos da escola. A gente já fez uma comemoração, o primeiro episódio do L Podcast Estúdio, gravado aqui, ele foi uma comemoração dos três anos do projeto do L Podcast, do podcast da escola. E hoje, com a tua presença também, a gente poder conversar com a secretária de Educação é muito importante para uma escola pública, ainda mais nos 90 anos da escola. Então, deixe os meninos fazerem a abertura aí. Vamos do Viegas primeiro, depois do Vidalgo e depois deixamos... Mudou essa ordem! É sacana! Não, para mim é um prazer muito grande estar com a secretária de Educação aqui, estar com os guris de novo. É um convite que a gente estava almejando há muito tempo, de fazer essa entrevista, porque nós já entrevistamos coordenadores regionais, entrevistamos professores, alunos, e estava faltando a secretária da Educação. Então, a gente está realizando um sonho do projeto hoje. Para mim, sempre é um orgulho muito grande estar participando do L Podcast, porque, não sei se a secretária não deve saber, mas eu nunca dei aula lá. Eu não sou professor da escola André Leão Puente, nunca dei aula na escola André Leão Puente, mas eu tinha um outro projeto que se chama, e tenho ainda, que se chama Os Três Mosqueteiros da Educação. E aí, durante a pandemia, nós acabamos nos conhecendo, eu, o Felipe, e ele me convidou a participar desse projeto da escola. Então, hoje, como eu estou na Secretaria da Educação, estou fora de sala de aula, é uma maneira de eu me manter próximo à escola, conversando com professores, conversando com alunos da escola. Nós já entrevistamos quase todos os funcionários, desde outros vice-diretores, coordenadores, supervisoras, até a merendeira, a secretária, nós entrevistamos. Então, eu já conheci todo mundo da escola, já tive a oportunidade de fazer um podcast lá na escola, é muito legal mesmo, me senti em casa lá. Então, para mim, é muito gratificante fazer parte desse projeto, eu gosto muito de fazer o podcast, a gente faz nos sábados, a gente faz à noite, a gente faz nas quartas-feiras. Então, é muito legal mesmo, e estou muito contente de poder estar aqui hoje. Hidalgo. Isso aí, então, eu sou o professor Hidalgo Cálculo, sou idealizador do projeto AL Podcast, junto com o Felipe. Também trabalho com a parte de mídias, sou produtor e editor de algumas coisas do projeto AL Podcast, sou professor de matemática da escola e atualmente também trabalho no projeto Pré-in-se-educ 2022, que são aulas gravadas lá na TV, que vão tanto para o canal da TV, quanto para o canal da TV-se-educ, no YouTube. Então, é isso aí, também para fazer esse podcast funcionar, vamos lá. Além de ex-alunos da escola, né? Além de ex-alunos da escola. Esse detalhe, né? Mas, geralmente, Raquel, quando algumas entrevistas suas, que eu assisti, sempre alguém lhe apresenta. Aqui no AL Podcast, a gente deixa a própria pessoa se apresentar, falar sobre sua formação, assim, porque a gente acredita que nada melhor do que a própria pessoa, né? Para falar sobre a sua trajetória, né? Então, a gente passa para ti agora. Obrigada, Felipe. Mas, antes de falar de mim, deixa eu falar um pouco da minha alegria de estar aqui. Como o Felipe disse, na visita que eu fiz à 27ª Crê, a convite da Mara, minha grande amiga que está aqui, dando força aí para a gente, não é? A gente combinou essa gravação, esse podcast hoje. Mas, eu quero dizer do meu orgulho em estar dirigindo uma rede que tenha esse tipo de atividade. O que a gente quer da escola moderna é essa escola interativa em que os alunos são participantes, em que os alunos são protagonistas, junto com o diretor, junto com o professor, junto com o aluno, participando, levando a escola para o mundo real, fazendo essa interação com a cidade, com a comunidade. O Viega falou dos três mosqueteiros da educação, o Hidalgo falou do pré-ENEM. São atividades que enriquecem a rede. Então, a rede do Rio Grande do Sul é uma rede rica que oferece atividades de pré-ENEM. Eu tenho uma camiseta igual a essa, viu? Tão bonita, tão linda quanto a sua. Eu uso a minha para fazer esteira, para malhar. Mas, então, eu estou muito feliz. É muito chato falar de mim, Felipe, mas eu acho que talvez o que eu queira destacar é o fato de que eu tive grandes oportunidades de estudo na vida. Eu reconheço e acho que isso exige de mim um retorno para a comunidade. Eu comecei a minha vida acadêmica, a minha vida profissional, muito cedo. Eu terminei a graduação em letras na Universidade de Brasília em julho de 1970. Em agosto, apareceu um concurso para professor de língua inglesa. Eu tinha recém-formada, eu tinha o quê? 21, 22 anos. Mas, como eu já tinha morado um ano nos Estados Unidos, com 16 anos, eu fiz um intercâmbio de um ano. Então, meu último ano de ensino médio, high school, eu tinha feito lá. Então, eu falava inglês com muita desenvoltura e fui aprovada no concurso. Então, aos 21, 22 anos de idade, eu me tornei professora da Universidade de Brasília. Foi lá que eu fiz o meu primeiro mestrado. E, em 1980, eu fui para a Universidade de Berkeley, na Califórnia, com a família toda, marido e três filhos. Ficamos lá três anos. Eu fiz um outro mestrado, fiz um PhD na área de linguística. E foi uma experiência muito rica, porque, além da parte acadêmica, em 1980, eu sou muito antiga, viu? Então, em 1980, vocês não sabem disso, mas, até então, o computador, a gente trabalhava no computador com linguagem artificial. Se você quisesse usar o computador, você tinha que aprender COBOL, uma série de linguagens artificiais. Em 1980, estava no auge a transformação do computador, a inserção da linguagem natural no computador. E linguística era estrela dessa coisa. Então, eu fazia linguística, fazia sintaxe, que era a minha área de especialização, mas eu trabalhava com engenheiros eletricistas, pessoal da computação, psicólogos, filósofos, porque a gente precisava descrever a língua para inserir a linguagem comum no computador. Então, foi um momento muito rico. Eu fazia parte de um grupo de ciências cognitivas e foi um aprendizado fantástico. Voltei ao Brasil. A Universidade Federal de Goiás, onde eu lecionava, não sabia nem o que era inteligência artificial ou ciências cognitivas, porque em 1985, a gente nem tinha internet. Internet era coisa só da universidade. E de algumas, no Brasil, quem trabalhava com ciências cognitivas nos anos 80, era só a PUC do Rio de Janeiro e a PUC de Porto Alegre. Eram as duas únicas instituições que trabalhavam nessas áreas. Fui convidada para vir para as duas, mas o meu marido não queria mais sair de Goiânia. Então, como não estava no meu plano separado do marido, com quem eu estou, aliás, casada há 54 anos, meu primeiro namorado, então eu fiquei em Goiânia e me dediquei a parte, muito menos a parte de linguística cognitiva, que era o que eu tinha me especializado. Mas, nos Estados Unidos, quando a gente faz um PHD, você tem que escolher duas áreas. Uma chama Major, que é a principal. Era linguística cognitiva. Outra chama Minor, que era linguística antropológica. E como tinha línguas indígenas do ex-estado de Goiás, até então transformada em Tocantins, muitas línguas indígenas não estudadas, eu me dediquei à linguística antropológica, pesquisei a língua craô, sou batizada na aldeia craô, tem um nome craô, e dediquei a minha vida à parte administrativa e de pesquisa. Eu fui pesquisadora do CRPQ há muitos anos, até que eu fui candidata a reitora da Universidade Federal de Goiás. E perdi a eleição. Eu ganhei disparado entre os professores, perdi vergonhosamente entre os funcionários, empatei entre os estudantes, mas era uma eleição paritária, e os funcionários eram em maior número. Então, eu não fui eleita reitora, fui convidada para ser secretária da Educação. E aí eu fiz um mea culpa que me matou de vergonha na época. Eu tinha 40 anos já de universidade, entre a Universidade de Brasília e a de Goiás, e eu não sabia nada da rede de educação básica pública. Eu me dei conta de que a universidade era, de fato, a torre de marfim isolada nas suas pesquisas, desvinculada da rede de educação básica, e desde então eu resolvi me dedicar à educação básica. Fui secretária da Educação em Goiás duas vezes, fui secretária de Ciência e Tecnologia, daí eu virei deputada federal oito anos, fui do Conselho Nacional de Educação. E por que eu digo isso? Ter sido do Conselho Nacional de Educação, ter sido presidente da Comissão de Educação da Câmara dos Deputados, ter sido professora PhD titular, sou professora titular da universidade, ter morado tanto tempo no exterior, eu acho que ele me deu uma visão de mundo, dos vários ângulos da educação, e um compromisso muito grande. É por isso que eu estou aqui. Eu não conhecia nada do Rio Grande do Sul, e o governador me fez o convite, e, na verdade, onde eu tiver a oportunidade de trabalhar pela educação básica. O ano passado foi pior, porque foi o primeiro ano. Eu não tenho problema com o frio, Viega. Eu já morei nos Estados Unidos, já morei na Alemanha, já morei na Inglaterra, mas o que me incomodava muito, o que me incomoda ainda aqui no Rio Grande do Sul, é não ter um sistema de calefação adequado. Porque, na Europa, nos Estados Unidos, você não passa frio dentro de casa. Você passa frio no percurso que você tem entre uma casa e outra. Casa, escola, igreja, loja, tudo é aquecido. Então, na verdade, você fica com neve lá fora de short dentro de casa, porque o aquecimento, o sistema de aquecimento é bem sofisticado. E aqui a gente não tem isso. Então, o que eu estranhava... No verão passa calor, no verão passa frio. Exatamente. Então, o que eu estranhei... Mas já acostumei, e o calor humano tem sido tão forte que compensa o frio. Eu sou muito grata. Eu fui recebida com muito respeito, com muito carinho, com muita amizade. Virei goiuxa de cara. Daqui a uns dias, eu já viro gaúcha inteira. Já está falando bar? Ainda não. Ainda não. Apesar de ouvir o Rodrigo falar bar o dia inteiro, e o João também, com quem eu ando o dia inteiro. A expressão que serve para tudo aqui. Bar, bar, bar. Mas antes de nós irmos, então, para a próxima questão, a gente não pode deixar de agradecer aqui, então, a Prohub, o estúdio que nós estamos gravando aqui. E ele é um oferecimento da própria produtora, que faz as formaturas da escola, e junto com essa parceria, nos fornece o estúdio. Já agradeci pessoalmente para o dono, e repito em público o meu agradecimento à produtora por esse apoio. Eu não sei se eles podem te falar, né, Felipe? Mas eu vou falar, eles propiciam para a gente fazer esses podcasts aqui, a gente tem feito uma vez por mês, e até já tinham oferecido para fazer mais, né, mais vezes por semana, e não cobram nada para a escola, né? Então, porque eles acreditam na educação pública, então, eles querem apoiar, né? É um apoio que eles estão dando para a escola. É isso que eu falei, é para isso que eu chamei atenção no início. Essa interação com a sociedade enriquece a escola, enriquece a experiência dos alunos, e enriquece a própria produtora e os negócios. Isso é uma solução de ganha-ganha, né? Então, é muito positivo para os dois lados, mas eu reconheço e agradeço aí a produtora pelo apoio que dá. E o que nós queríamos saber agora, nesse tópico, é assim, dentro dessa experiência de ter estudado no exterior, né, de ter acompanhado, o que você achou mais interessante, assim, que deveria ser reproduzido aqui no Brasil, principalmente em questão de educação mesmo, né? Então, nos países que você esteve estudando, o que você vivenciou lá que acha que falta a gente conseguir reproduzir na educação como um todo, especificamente aqui no estado do Rio Grande do Sul, né? Olha, eu acho que o Brasil como um todo precisa valorizar mais a educação básica, e agora eu vou me prender à educação básica e à educação básica pública, porque é lá que está mais de 80% dos jovens, ou seja, então, o presente e o futuro de qualquer estado está na educação básica, por isso eu me dediquei a ela, porque é lá que nasce, inclusive, o projeto de nação. O projeto de escola que a gente tem é um pouco o projeto de nação que a gente quer para a gente, não é? Então, se a gente defende valores como democracia, justiça social, tolerância, generosidade, é na escola que você forma as crianças e os jovens, e é na sociedade que eles vão implementar isso. Então, o que eu vi, não é? Em vários países, é uma valorização maior. Eu vejo, às vezes, no Brasil, amigas minhas, no meu nível social, que transferem a responsabilidade da educação para os filhos, para a escola, como se eu paguei a matrícula, lavo as mãos do professor que se vire para educar. Então, eu matriculei, fiz minha parte. E, na verdade, a educação é uma coisa muito complexa. O processo de aprendizagem é complexo cientificamente, socialmente, psicologicamente. E, se não houver uma interação da família com a escola, com a sociedade, com os grupos organizados, a gente vai ficar andando devagar. Nós estamos andando, avançamos. Você perguntou da situação do Rio Grande do Sul. Em 2005, nós começamos um movimento chamado Todos pela Educação. Eu sou fundadora de Todos pela Educação. A ideia nasceu da seguinte forma. Gente, em 2022, a gente vai comemorar o bicentenário... Nós estávamos lá em 2003, 2004. 2003. A gente vai comemorar o bicentenário da independência do Brasil. Que tal comemorar o bicentenário da independência do Brasil comemorando a verdadeira independência, que é a independência educacional? Para chegar lá, nós temos que cumprir determinadas metas, atingir determinadas metas. Em 2005, terminamos esse trabalho. As metas estabelecidas eram as metas de qualidade que os países desenvolvidos, os países da OCDE, tinham. Era o nível deles. Imagina, a gente em 2002 ia chegar no nível de 2005 da OCDE. Mas estabelecemos essas metas que depois o MEC incorporou e transformou em metas do IDEB. Por isso que o IDEB reproduz essas metas e por isso que o IDEB vai acabar em 2022. Ele nasceu em 2005 para terminar em 2022, porque aqui a gente já estaria comemorando o bicentenário da independência atingindo as metas. não atingimos. Não atingimos, por várias razões, uma delas a falta de envolvimento da sociedade, a falta de compreender que educação é a única alavanca do desenvolvimento pessoal e, consequentemente, da nação. A educação tem um valor intrínseco, que é dar à pessoa as ferramentas para a cidadania, para fazer as escolhas certas que ela precisa fazer na vida. Mas ela também tem um vínculo, tem um lado associado ao desenvolvimento econômico. Quanto maior o nível educacional, maior a produtividade da pessoa, maior a prosperidade e economia do país. A gente não pode desvincular. Esse lado econômico não pode ser o definidor da educação. Mas a gente também não pode esquecer que ele é o impulsionador. O Brasil cresceu muito. Entre a década de 40 e 80, o Brasil cresceu 3,9% do PIB ao ano. Foi um crescimento gigantesco de 900%. De 1980 para 2020, nós patinamos em 0,7% de crescimento. E isso está muito ligado à educação. Na mesma época, a Coreia tinha os mesmos dados educacionais que nós. E resolveu fazer um investimento pesado em educação. E a diferença está aqui hoje. Agora, quero, com isso, copiar o exemplo da Coreia? De jeito nenhum. Até porque a Coreia fez uma opção por atrelar a educação ao desenvolvimento econômico. Desde 1950, dois ministérios são vinculados diretamente ao primeiro ministro. O Ministério da Economia e o Ministério da Educação. E a cada seis, sete anos, eles reformam o currículo de acordo com o que a economia demanda. Então, lá nos anos 50, o que a Coreia precisa para ficar rica? Ah, o mundo não tem indústria naval de qualidade. Vamos investir nisso? Vamos. A escola investiu na formação de matemática, de exatas para produção naval. Passou a época da produção naval, agora nós vamos investir em quê? Muda o currículo. Em 2015, quando eu estive lá com o primeiro ministro, com o ministro da Educação, ele falou, olha, secretária, eu era secretária em Goiás, nós agora vamos investir em inovação. A Coreia, durante muitos anos, aprendeu a pegar inventos de outros países, do Japão, de onde for, reproduzir mais rápido e mais barato. Mas a gente não quer mais isso. Nós não queremos ser fast, como é que ele falava? Enfim, nós não queremos ser rápidos copiadores, nós queremos ser o first mover, quem dá o primeiro passo. Então, nós estamos investindo em inovação. Inovação, e eu trago esse assunto, Viega e Hidalgo, porque inovação é uma característica muito forte do estado do Rio Grande do Sul. Por que eu fiz questão que a Secretaria da Educação participasse do South Summit, com o Hackathier, e com tudo que nós fizemos? Porque um sistema de inovação tem que nascer com a educação básica. Lá é com a criança. Não adianta você achar que um grupo da PUC faz inovação, que um grupo de startup faz inovação. Para ser inovador, o estado tem que ter um ecossistema de inovação que nasce lá na educação básica. E é isso que nós temos que focar, porque o Rio Grande do Sul tem várias novas empresas de software, de informática, de sistemas, e não tem gente qualificada. Então, quando eu digo a educação tem um valor intrínseco, independente de qualquer vinculação econômica, mas nós não podemos ignorar que se nós conseguirmos dar nas nossas escolas esse plus econômico de formação que vai permitir uma inserção no mundo do trabalho qualitativo, ela melhora a vida dela, da família, da comunidade e do estado. Então, o que eu sinto falta aqui ainda é, Viega, voltando lá na sua pergunta, esse envolvimento maior da sociedade como um todo para compreender a complexidade e a essencialidade do processo educacional. Sabe que dentro do projeto, do podcast em si, a ideia é um pouco essa, de a gente poder trazer os pais para participarem, ex-alunos. O nosso público, pelo que eu posso perceber, de quem assiste o podcast, que escuta, é todo de ex-alunos e de pais de alunos, a grande maioria. Então, a cada 10 visualizações que a gente tem, 6, 7 são de ex-alunos e de pais. Olha, parabéns, Felipe, vocês estão certíssimos, o caminho é esse. Hidalgo, então? Bem, secretária, nós vimos aqui que a senhora tem experiência, então, como secretária de educação em outros estados, ou em outro estado. Como foi trazer essa experiência para cá, para o Rio Grande do Sul? Olha, eu fui secretária de educação em 1999 e depois em 2015. Foram dois mandatos diferentes. As características do próprio estado eram diferentes, mas acho que isso me deu uma experiência de gestão que facilitou a minha vida aqui. Hidalgo, se eu tivesse chegado no Rio Grande do Sul um ano e meio do final do mandato de um governador em ano de eleição, sem conhecer a realidade, se eu não tivesse experiência de gestão da máquina pública, eu acho que eu teria sido engolida. Não fui. Não fui engolida pela experiência, pela compreensão de que uma máquina pública como é a educação é um sistema, é uma engrenagem extremamente complexa. Ela tem um aspecto financeiro importante ligado ao orçamento, orçamento que vem de Brasília, orçamento que é feito no estado, a questão do Fundeb, financiamento. Tem todo um lado pedagógico de carreira, de BNCC, de reforma do ensino médio. tem todo um lado de gestão. E a gestão não é simples, Hidalgo. Quando a gente fala de gestão do sistema, o que eu faço como gestora do sistema é diferente do que o Felipe faz como gestor de uma escola, é diferente do que você faz como gestor de uma sala de aula. Então, a gente tem que compreender a gestão nesses vários níveis, gestão de sistema, gestão da escola, gestão da sala de aula, gestão da aprendizagem como um todo. E eu acho que a experiência anterior me deu essa visão clara de chegar aqui e detectar rapidamente onde é que precisava ser fortalecido, onde é que eu precisava prestar atenção. E isso ganhou tempo. Eu cheguei em abril, em maio nós já fizemos a primeira avaliação diagnóstica, o avaliar E-TRI. Sem aqueles dados, nós não poderíamos ter feito o trabalho que fizemos de confecção de material didático apropriado, de formação de professores com bolsa de formação, aumento da carga horária de duas horas semanais de língua portuguesa, três horas de matemática. Quer dizer, foram decisões muito rápidas num sistema que eu não conhecia, mas que eu conhecia os efeitos positivos desse tipo de ação. Então, é claro que a experiência anterior ajudou bastante. Sim. Viegas? Bom, a minha questão, a gente não ocupar muito tempo da secretária aí, que é concorrido, a minha questão é sobre a sua visita lá em Boston, a participação. Eu nem vou tentar o inglês aqui, porque o inglês, o professor Viegas, é the books on the table. E ainda com a professora de inglês, piorou. Mas no evento que ocorreu lá em Boston, como é que foi essa sua participação lá? E qual é a relação com as escolas criativas, que até eu faço parte do projeto lá como gestor também, como é que... Então, você está comemorando a Scratch Week essa semana. Vocês estão em pleno vapor. Em pleno vapor. Hoje o Edson fez a live de encerramento, até eu estava acompanhando. É, o Scratch nasceu em Boston, onde eu estava, no Media Lab lá do MIT. Na verdade, o Brasil Conference, Viegas, não tem nada a ver com a escola criativa. Por que eu fiz as duas coisas? O Rio Grande do Sul, a gente sabe, mas é importante reforçar sempre, foi a única rede estadual convidada para fazer parte da rede brasileira de escolas criativas. Quando a Lehman e a Lego se juntaram para criar a rede de escolas criativas, elas selecionaram dez redes públicas de ensino, nove redes municipais, Curitiba, Recife e outras capitais, uma rede estadual que foi a rede do Rio Grande do Sul. Então, só isso já coloca o Rio Grande do Sul numa posição extremamente privilegiada em relação à rede de escolas criativas. E, como parte da rede, o Rio Grande do Sul então foi convidado a estar presente num seminário para discutir os trabalhos da rede. de escolas criativas. estamos eu e os secretários municipais das outras nove redes com o pessoal que criou a rede criativa. Foi um período tão bom que a gente está aí no Scratch Day e nós vamos fazer aqui em outubro, viu? A meu convite lá de provocação para esse grupo que estava em Boston, nós vamos fazer um seminário de escolas criativas em outubro em que as dez redes se reunirão de novo para mostrar os avanços que cada uma das redes fez e a gente aprender com a experiência um do outro e avançar. Por coincidência, na mesma semana acontecia a Brazil Conference que é uma conferência tradicional já em Harvard organizada pelos estudantes da Universidade de Harvard em que se trata de assuntos econômicos, educacionais, políticos, sociais do Brasil. E quando eles souberam que eu estaria lá, eles me convidaram para fazer parte de um painel. O único painel de educação que aconteceu na Brazil Conference foi esse. Então, mais uma vez, o Rio Grande do Sul teve o privilégio de levar os dados e a política educacional que está acontecendo aqui para um evento do maior destaque, da maior importância. Inclusive, o Brasil inteiro muda para lá. é impressionante. Você anda trombando em Harvard, trombando com Luciano Huck, Eduardo Leite, João Dória, Sérgio Moro, todos os jornalistas, Iliano Catanhe, enfim, todos os jornalistas. Então, é um momento muito importante e foi bastante importante para o Rio Grande do Sul, eu acho, essa janela, essa oportunidade de se mostrar mostrar para o mundo. Então, fico muito feliz de ter podido representar o Estado lá. E estou indo agora de novo, terça-feira, viu, para Stanford. Stanford vai ter três dias de seminário por dois motivos. a Fundação Lehmann mantém um centro de educação, centro de formação de educação, tem dois, eles têm um em Boston e um em Stanford. O de Stanford vai comemorar dez anos agora. Então, eles organizaram um seminário, no primeiro dia do seminário vai ser um balanço dos dez anos, o segundo dia do seminário vai ser a visão para os próximos dez anos. E eles me convidaram para participar desse segundo dia em que nós vamos discutir a visão para os próximos dez anos, onde que a Fundação Lehmann poderia apoiar, investir e fazer pesquisa. A mesa da qual eu vou participar, por exemplo, é uma mesa com o doutor Manuel Palacios, que é o diretor do CAED, que é o Centro de Avaliação Educacional de Juiz de Fora, o Alexandre Schneider, que é o diretor do Instituto Península, já foi secretário de Educação de São Paulo, a doutora Kátia da Universidade Federal do Amazonas, que foi secretária de Educação em Manaus muitos anos e fez um trabalho fantástico na Secretaria da Educação de Manaus. E nós vamos discutir especificamente as relações governamentais que precisam se fortalecer para alavancar a qualidade da educação básica no Brasil. Então, estou muito feliz porque vou levar os dados do Rio Grande do Sul novamente, agora para a Califórnia. A nossa escola é uma escola específica só de ensino médio. Nós temos 35 turmas de ensino médio e nós não éramos escola piloto do ensino médio e então o novo ensino médio chegou para a gente este ano para as turmas de primeiro ano. E como tudo que é novo toda mudança ela gera alguma insegurança. Então, a gente queria ver como é que era a sua visão de enxergar a rede do Estado como um todo porque o currículo vai passar a ser mais amplo então as escolas vão ter características mais regionais porque cada escola vai escolher os seus itinerários. Então, quais são as perspectivas que você enxerga para essas mudanças que vêm para as escolas de ensino médio com o novo ensino médio? Olha, com bastante confiança, Felipe. eu acho que era é claro que com preocupação porque é uma mudança muito profunda. Eu estou há anos na educação e essa é a reforma educacional mais profunda mais radical que eu já vivi e a gente tem que ter muito cuidado para que ela seja de fato vencedora e se torne uma oportunidade de virar a chave e sair com o ensino médio melhor. A sua escola tem a vantagem, Felipe, de ser só de ensino médio. O desafio é maior numa escola que tem anos iniciais, anos fisiais, ensino médio, porque você não pode se especializar numa etapa só. Então, parabéns, você vai ter chance de ser piloto e modelo. A reforma do ensino médio foi a resposta que o Brasil deu a um fracasso do modelo de ensino médio que a gente tinha. Se você pegar os dados do IDEB, pega os dados do Rio Grande do Sul, de 2005 até 2019, o Estado tinha 3,4 em 2005, 3,4 em 2007, 3,5 e 2009, volta para 3,4. Ou seja, nesses anos todos havia uma estagnação e não era só no Rio Grande do Sul. Houve uma estagnação geral em todo o país. Em 2019, houve um ligeiro aumento no Brasil inteiro, já em função da discussão da reforma do ensino médio. Já houve mais atenção voltada para esse nível. ele cumpre, esse novo modelo, cumpre dois desafios, duas tarefas. Primeiro, articular as competências cognitivas com as socioemocionais, que é tarefa da BNCC como um todo, mas no ensino médio ela tem característica bem específica. E de articular a teoria com a prática. Por que é importante essa articulação? Porque o Brasil tem uma tradição de escola teórica, acadêmica, desvinculada da sociedade. Da mesma forma que a universidade é desvinculada da rede pública, o ensino na rede privada ou pública é teórico. Só para dar um exemplo, quando eu estava nos Estados Unidos, um amigo meu que fazia matemática foi ao Rio de Janeiro a convite da Secretaria da Educação. No retorno, a gente estava conversando, eu falei, e aí, o que você achou? Ah, o Rio é maravilhoso, ele não quer saber do Rio de Janeiro, quer saber das escolas. Falei, olha, eu recebi o material, fiquei muito encantado com o material pedagógico que as escolas usam, fui visitar algumas escolas, na primeira que eu entrei, comecei a conversar com os alunos, passei algumas fórmulas no quadro negro lá, quem sabe resolver, todo mundo sabia resolver, tudo que eu perguntava todo mundo sabia resolver. Até que eu abri a cortina da janela que estava fechada, por causa do sol, entrou sol, e eu fiz a seguinte pergunta, qual a relação dessa luminosidade que está batendo no quadro com a fórmula que está escrita? Ninguém sabia. Ou seja, eles sabiam a fórmula, as equações, por memorização, por outro processo qualquer, mas eles não tinham noção da relação daquela fórmula abstrata com o mundo real. E é assim em todas as áreas. A escola brasileira tem essa característica, a memorização sempre foi muito pesada. Só que houve uma época na vida que você podia memorizar algumas coisas, ser aprovada no vestibular, passar em um concurso e se dar bem na vida por causa do diploma. Esse mundo morreu. Esse mundo morreu. o diploma é importante como símbolo do conhecimento que você tem que ter. Porque se for só o diploma e você não tiver o conhecimento, também não vai valer nada. 28% dos graduandos de universidade dos últimos anos estão desempregados. Então, o diploma não tem mais aquele valor por si que ele já teve na história do Brasil. E o volume de conhecimento hoje é tão grande, tão grande, para você ter ideia, nos próximos 15 anos o volume de conhecimento que vai ser gerado é igual ao que foi gerado nos últimos 150 anos. E vai ser cada vez mais rápido e mais conhecimento. Então, a memorização por si não vai valer nada. A memória e a memorização continuam importantes sempre no processo de aprendizagem, mas depois de entendido, compreendido e internalizado. a memorização pura e simples não tem espaço. Então, cada vez mais as avaliações e vai ser assim com o PISA, vai ser assim com a prova que vai substituir o IDEB, o SAEB, você não adianta, você tem que entender as situações, ver a arte, a relação dela com a prática, para que serve para que você saiba atuar no mundo. por isso que o ensino médio fala em protagonismo, fala em projeto de vida, fala em trabalho em grupo, educação através de projetos, porque a escola do ensino médio vai preparar a pessoa para ir ou para a universidade ou para o mundo do trabalho e em qualquer momento que ela for atuar profissionalmente, ela vai precisar saber trabalhar em grupo, ser articulada com o time, daí as competências socioemocionais. e o ensino médio vai permitir o aprofundamento nas áreas de interesse do aluno. E aquele modelo que a gente tem de 13 disciplinas obrigatórias e iguais para todo mundo, seja se você quer estudar piano ou física, são as mesmas 13, esse modelo não existe em lugar nenhum do mundo e ele mostrou que ele é um fracasso. Então, agora, depois do primeiro ano com a formação geral básica, ele já começa a se especializar. Eu ia escolher só as exatas, filosofia, sociologia, tudo bem. Claro, claro. Então, o aluno tem que ter o direito de escolher, até porque ele vai se preparar melhor para a vida, ele vai se aprofundar, ele não vai perder tempo com uma coisa que ele não tem o menor interesse. A senhora falou da questão do curso técnico, eu fiz o integrado, eu fiz o técnico agropecuário, que era junto, o médico com o técnico agropecuário, e depois eu fiz engenharia agrícola. Na engenharia agrícola eu não tive quase prática, se eu não tivesse feito o técnico agropecuário antes, eu não teria prática, porque a universidade é essa ideia, é tudo muito teórico, é muito pouca prática. E isso é um problema das universidades em geral, isso aí teria que mudar, tirando algumas que nem a medicina, que já tem prática desde o início, outras, engenharia, por exemplo, e a educação tem que aprender com a medicina, Viega, já que você falou da medicina, a medicina também era muito ruim, até que eles começaram a valorizar os chamados saberes clínicos, a residência médica, você usar a clínica e o hospital e a prática que você faz e aquilo se transformar em conhecimento novo, você pega a Covid, quanto nós aprendemos nos últimos dois anos a partir do que foi aprendido nos hospitais, errando, matando muita gente, o respirador errado, tempo errado, mas a partir desse aprendizado, novos conhecimentos se agregaram à área médica, avançando e evoluindo a ciência. A educação tem que entender, e a educação básica tem que entender, que a clínica nossa, o nosso laboratório é a sala de aula. se o professor vai fazer um mestrado, ele não tem que ficar pensando no sexo dos anjos para definir a pesquisa que ele vai fazer no mestrado. Pega a sala de aula dele, o aluno dele está confundindo, está achando que um terço é maior do que um meio, por que será que isso está acontecendo? Vamos pesquisar. Ele está errando, ele não sabe o que é fato, o que é opinião, ele não está sabendo fazer uma inferência a partir de um terço, o que está acontecendo? Vamos construir saberes educativos a partir da nossa riqueza maior que é a sala de aula e que é o processo de aprendizagem dos alunos, cada um diferente, porque cada aluno é de um jeito. Então, a gente precisa aprender a explorar, no bom sentido, essa riqueza, esse universo que a gente tem de cérebros, de cabeças, de talentos, e trabalhar em cima disso, e não ficar buscando coisa fora da realidade. Acho que vale aqui ressaltar que dentro da nossa escola, lá no André Leão Pente, a gente sempre incentiva os alunos a trabalharem com as mídias, a trabalharem, inclusive, com podcast, e eu acho que isso é uma habilidade que deve ser trabalhada, a questão do uso das mídias no meio profissional, que muitos alunos hoje em dia não entendem o impacto que tem isso. Ah, eu não gosto de falar, eu não tenho vergonha, e a partir do momento que eles começam a fazer live, ou podcast, ou se expressar melhor, até uma colocação melhor no mercado de trabalho, eles têm como... Comunicação é essencial no mundo do século XXI, Hidalgo, a gente sabe disso, não é? Sim. Então, a comunicação não é mais característica só de quem trabalha em rádio ou televisão, a comunicação tem que ser uma habilidade desenvolvida por todos. Eu tenho um colega, o professor, o Mestre dos Magos, que fazia live comigo também, ele sempre me agradece bastante, olha, eu tenho que te agradecer por ter me convidado a fazer live contigo, porque melhorou muito mais a minha forma de me expressar até dentro de sala de aula. Claro. Então, assim, imagina para os alunos, também. E o foco da escola nessa questão de comunicação, em comunicação, também para o digital, tanto que eu mencionei antes que a gente está sendo acompanhado por um ex-aluno, que é o Rian, e o episódio que a gente gravou com ele no sábado, a gente falou sobre marketing digital, porque é o que ele escolheu como graduação, é o que ele está fazendo no momento. Esse podcast, ele é visto por todos. Eu estou com uma, eu preciso de ajuda para fazer uma campanha publicitária, pode ser aqui? Claro. Claro. Não, porque vocês sabem que quem terminou o terceiro ano do ensino médio, seus ex-alunos, não é, Felipe? Quem terminou o terceiro ano do ensino médio, está tendo dificuldade, tanto para ir para o ensino superior, quanto para o mundo do trabalho, porque a pandemia, nesses dois anos, afetou profundamente a aprendizagem deles. E aí, nós estamos começando agora no dia 30 de maio, uma coisa que chama escolha certa. Logo que eu cheguei, que eu vi o nível de perda de aprendizagem, eu falei, nossa, eu precisava de um quarto ano opcional para ajudar esses meninos. Mas depois, nós chegamos à conclusão que não, não é um quarto ano opcional. Primeiro que não vai ser um quarto ano como foi o terceiro ano. Segundo, que não é nem um curso regular, porque não pode nem usar dinheiro do Fundeb, porque é um curso que não existe. E a gente também não queria dar a ideia de quem não terminou, não deu conta, vai ter que terminar. Então, nós nomeamos um programa novo que chama Escolha Certa. O que é isso? Todo aluno que terminou o ensino médio na rede estadual em 2020 ou 2021 é bem-vindo, é convocado quase para se matricular nesse curso. As matrículas estão abertas no site da Secretaria. O que é que vai ser o Escolha Certa? Nós distribuímos 32 pontos de oferta do ensino médio do Escolha Certa. Vai ser um curso híbrido, presencial e virtual, mas quem quiser fazer só virtual, se não morar perto de um polo desses 32, pode fazer só virtual. E vão ser oferecidas quatro trilhas formativas excepcionais. Quem vai dar aula, inclusive, são os professores das universidades ligadas à Comung. O que é? A opção 1 vai ter português, matemática, inglês, projeto de vida com cultura digital e, é isso, projeto de vida, letramento digital, português, inglês, matemática. quem optar pela trilha 2 vai ter esse pacote básico de português, inglês, matemática, projeto de vida e cultura digital e mais um pré-enem específico, inclusive usando aquela plataforma Me Salva e todo o apoio, porque aí escolhe para fazer a trilha 2, quem já está fazendo o pré-enem ali com o Hidalgo e quer reforçar com a plataforma Me Salva, enfim, é um preparatório para a universidade. Inclusive, nós já colocamos uns Chromebooks na tela Me Salva para divulgar. E a ideia agora é colocar também esse do Escolha Certa. Não, o Escolha Certa. O terceiro, a trilha 3, a terceira opção é o pacote básico, português, inglês, e um olhar especial, uma opção de trabalhar até na linha da educação técnica e profissional com sistemas de informática, desenvolvedor, programador, todo ligado à área de desenvolvimento de tecnologias, área de tecnologias. E a trilha 4 é ligada à economia criativa, então, artes visuais, design, todas as áreas ligadas à comunicação. Então, são quatro trilhas espetaculares que os alunos têm oportunidade de sair com um perfil que tem demanda, que tem lugar tanto na universidade quanto no mercado do trabalho. Qual que é a dificuldade que nós estamos tendo? Esses alunos não são mais da rede, a gente não tem contato com eles. Então, a gente está com uma matrícula baixa. É uma oportunidade muito boa, os cursos são muito bons, mas os alunos não estão sabendo da oportunidade que têm. Então, se vocês ajudarem a gente a divulgar isso, e aí a tarefa, eu transfiro para vocês, porque o próprio Felipe, você não deve ter contato mais com todo mundo que terminou o ensino médio em 2020, em 2021. Se cada diretor for atrás dos alunos, a gente pode... ampliar. O Felipe até... É, o Felipe eu acredito que tenha. Ele tinha um canal de comunicação muito grande pelo WhatsApp, até com o Paz e com os alunos. Se os ex-alunos foram nesse momento procurar no Instagram da escola, eles vão encontrar a publicação do Escolha Certa, e muitos deles interagem conosco ainda pelo status do WhatsApp da escola, porque a gente tem mais de mil visualizações e muitos deles são de ex-alunos, então eles enxergam por lá. Mostra para eles a importância deles chamarem outros colegas, outras pessoas que não estão sabendo, porque, de fato, é uma oportunidade. Sim, sim, tem que aproveitar. É. E nós não queremos ocupar muito o seu tempo, secretário, nós estamos por você, a hora que você dissesse que precisa sair, mas então o Hidalgo ia fazer a pergunta sobre o pré-ENEM, porque agora ele atua, e a gente conseguiu levar um professor da escola para o pré-ENEM, para a TVE, a gente disse que o Hidalgo é o garoto pré-ENEM na TVE. Estou vendo que nem o Arthur agora estava olhando para ti, não. O nosso próximo passo audacioso agora é levar o L-Podcast para a TVE, Hidalgo, a gente está sempre conversando sobre isso. Olha, eu tenho certeza que a TVE é receptiva. Que bom, a gente vai tentar. Posso até conversar também, mas com isso. Diretor Mário, um abraço. E, além disso, também nós falamos sobre marketing digital, que o RIA Curso e tudo, nós também temos os planos de tentar uma implementação de técnico em audiovisual na escola, exatamente para preparar os alunos para esse mundo novo, de produzir vídeos, produzir podcasts também. E essa, a reforma do ensino médio, Felipe, vai permitir que as escolas tenham esse perfil. Vai acabar tendo escola mais especializada na área do agronegócio, escola mais especializada em comunicações, escola mais especializada em dança, em física, no que quiser. Então, as escolas vão poder ter, como acontece no mundo todo, as escolas têm determinado perfil. A escola de formação de balé clássico mais famosa do mundo é de Nova York, junto com o ensino médio. Então, as escolas vão poder desenvolver as suas características e as suas especificidades com qualidade, com mais qualidade. e podemos falar um pouquinho sobre o PANEM ou vamos fazer despedidas para não poder ocupar? Bem rapidinho, porque eu adoraria continuar, porque eu adoro conversar, vocês já perceberam? Vocês já perceberam que eu adoro conversar e, principalmente, se a gente está conversando de educação e, principalmente, se os interlocutores são como vocês. Top, top, top. Parabéns e obrigada. Mas eu, de fato, tenho que cair para o mundo real e tenho problema me aguardando na secretaria. A gente já agradece, então, a sua presença, a disponibilidade e reforço, de novo, a felicidade de lhe receber, num projeto de escola pública, poder receber a secretária de educação. Para nós, vai ficar uma marca histórica da escola, não só dos 90 anos, em 2022, também de nós podermos conversar com a secretária. Então, antes de finalizar, bem rapidinho, a única coisa que eu queria colocar é que você falou sobre pesquisar quem seria o André Lampoente, mas ele foi um professor e ele é um professor de letras como nós. Eu também fiz a graduação de letras, você também. E ele foi o primeiro professor do Rio Grande do Sul a editar uma gramática de língua portuguesa mais regionalizada, mais localizada. E os alunos aderiram tanto e gostaram tanto disso que hoje ele tem um busto aqui na Praça da Matriz, que é a praça em frente à Assembleia Legislativa, inclusive o logo da escola, que foi feito por um aluno também, inclusive, é do busto dele que fica ali na praça. Então, se um dia a senhora for na praça e tem aquele monumento ao Júlio de Castilhos, bem ao lado tem o busto do André Lampoente. Olha, vou com muito prazer, porque eu estou adorando conhecer muita coisa nova. Eu conhecia nada do Rio Grande do Sul, acho que eu nunca tinha... Eu nunca tinha nem... Eu vim aqui uma vez, antes de vir como secretária, participar de um encontro de secretários de educação que aconteceu num hotel em Porto Alegre. cheguei no aeroporto, fui para o hotel, dois dias de reunião do hotel, fui para o aeroporto e fui embora. Então, na verdade, eu conheci Porto Alegre agora, quando eu cheguei, estou conhecendo... A senhora visita bastante as escolas, eu vejo que isso é uma coisa que não era comum que os secretários visitarem as escolas. Eu vejo, acompanho já, antes até de ir para a Seduc, a senhora visita bastante as escolas. Eu lamento não visitar mais, eu adoro visitar a escola, conversar com o professor, conversar com o aluno, adoro, mas acontece que, se eu não resolver os pepinos, os problemas, eu não consigo, eu não consigo dinheiro da autonomia financeira, eu não consigo, eu não consigo as condições, porque, aquilo que eu falei, a máquina é uma engrenagem muito complexa e alguns acertos, algumas conversas, algumas reuniões, se eu não fizer aqui, com o secretário da Fazenda, com o gabinete civil, com a Casa Civil, com o governador, não chega para você, Felipe, muitas coisas que chegam. Então, eu tenho que dividir meu tempo entre conhecer escolas, mas, tenho admiração profunda pelas escolas, pelos professores, na verdade, eu comecei na universidade muito cedo, mas a minha primeira experiência voluntária foi como professora voluntária aos 15 anos numa creche filantrópica de Goiânia. Então, meu primeiro contato com criança e criança vulnerável, e eu tenho um compromisso de vida com as crianças mais pobres. O senador Cristóvão Buar, que falava para mim quando eu era deputada, falava, Raquel, tem lobby demais aqui no Congresso, você não acha não? Eu acho, Cristóvão, mas por que você está falando isso agora? É lobby de delegado, é lobby de juiz, é lobby de caminhoneiro, é lobby de professor, é lobby de ruralista, só não tem lobbyista de criança, Raquel, aqui no Senado, somos você e eu, você na Câmara, e eu no Senado, somos os únicos lobbyistas de criança. então, eu sou lobbyista de criança e estou na escola pública para brigar, defender e lutar pelo direito que as crianças têm de uma educação de qualidade, e a gente não pode falar de educação de qualidade se ela não for para todos, então, a desigualdade requer esforço de todos no combate à desigualdade, a construção de oportunidades iguais para as pessoas, se a gente não trilhar esse caminho, nós não teremos a máquina da democracia, a máquina da democracia é formada na máquina da escola pública, então, escola pública e SUS são os dois equipamentos sociais mais importantes que esse país tem, e eu tenho um compromisso de vida com esses equipamentos sociais, de forma especial, à educação, que é o que, de fato, vai criar a condição de uma sociedade mais justa, mais igualitária, então, esse é meu compromisso de vida. Obrigada pela oportunidade, adorei o papo, podemos pensar em voltar a outra hora, mas agora... Eu também queria agradecer a participação da secretária por ter aceitado esse nosso convite, eu sei que a agenda dela é atribulada, agradecer mais uma vez o Felipe ter me convidado para participar desse L Podcast, eu gosto muito de fazer esse projeto, agradecer o Rodolfo também, o Vitor, que são os donos da ProHobby, e é isso aí, né? Preciso mandar um abraço, então, para Ana Paula Moraes, Patrícia Mairese e Gabriel Pereira, três pessoas lá do projeto Pré-Lence Duque, que trabalham dia e noite lá para que o projeto seja esse sucesso. Um abraço. Secretário, agradecendo então você e a sua equipe da Secretaria de Educação, não só pela sua presença, mas por ter liberado o Vegas também, e o Hidalgo, o Rian, quando vinha, ele disse assim, ah, eles conseguiram a liberação, eu disse sim, eles vão com a chefe, inclusive, não tem como dar falta, ela vai estar lá. Então, agradecer a Magda também, a Magda é a minha fada madrinha lá. Nossa, muito obrigado. Gente, a Magda é o máximo. É, uma pessoa com coração enorme. Ela te contou o que aconteceu ontem no ProSergs, eu estou tão orgulhosa com isso. Eu não cheguei a conversar com ela ontem. Eu já despedi, mas eu quero contar esse caso. Pode? Tá bom, claro. A gente falou aqui do Hacate. O grupo que tirou o primeiro lugar no Hacate é um garoto de 17 anos de Itaqui, uma cidadezinha pequenininha que propôs uma inovação no sistema do ISE. Porque ele disse que não aguentava a professora de matemática reclamando que o sistema é péssimo, que tudo é ruim, que ela não gostava, que ela não entendia o ISE, que ela errava tudo, que ela ficava um mês para fazer uma coisa. E ele fez uma inovação que, segundo a professora de matemática, o que ela levava um mês para fazer, ela agora faz em duas horas. Então, o que aconteceu ontem? Eu pedi que a equipe de técnicos, engenheiros da ProSergs analisassem a proposta que o menino apresentou no Hacate. eles ficaram horas com esse menino, ficaram apaixonados pelo Paulo. Ele é autista, ele tem dificuldade para falar, ele estudou inglês sozinho para aprender a fazer programação, aprendeu a programar sozinho, fez programação ao vivo ontem para a cúpula técnica mais alta da ProSergs. A ProSergs achou fantástico, eles vão mudar o ISE incorporando as sugestões do Paulo, vão apresentar para o Paulo, se ele concordar e der o sinal verde, nós vamos mudar o nosso sistema do ISE aproveitando as sugestões de um aluno de uma escola pública, estadual, pequena e que está aí transformando pela inovação um sistema que já era consolidado, que é o ISE e que tudo indica que vai ser melhor por causa do Paulo, que eu falo dos nossos talentos das nossas escolas. É um orgulho, eu conto isso com muito orgulho. Excelente, agradecimento também a quem for nos assistir e vida longa e próxima em todos. Até a próxima. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto